Muito bem, continuam as entregas dos uniformes aí para as categorias de base, para a garotada do módulo esportivo e desta vez é a vez do futsal. Categoria de base já se uniformizando, né Zé? Com certeza, né? Compromisso de todos os anos do governo atual aí é de estar cada vez investindo mais nas categorias de base do nosso município e essa vez, esse ano, compramos mais uniformes ainda porque tem aumentado a demanda e nós temos o interesse de sempre atender todas as modalidades. E hoje não foi diferente, hoje foi a vez do futsal, onde estão aí todas as crianças do projeto devidamente uniformizadas, uniformes cedidos gratuitamente pelo governo municipal. Então a gente fica bastante satisfeito com o resultado de poder estar mais esse ano fazendo essa ação através do governo municipal para atender as crianças e os projetos esportivos do nosso município. Que é de ver também os pais, né? Comprometidos com essa situação, né? Com certeza, os pais cada vez mais envolvidos, né? Em trazer os seus filhos para a prática esportiva que o município oferece às nossas crianças e, como sempre, devidamente uniformizadas aí, um kit aí que vai fazer a diferença na vida de muitos deles, de todos deles, né? Demonstrando, assim, o interesse numa organização maior, num investimento maior nas categorias de base do nosso município. Então nós estamos bastante satisfeitos aí com o resultado e vamos aí seguir essa semana uniformizando todas as categorias de base do nosso município que é o que a gente tem feito em outros anos e estamos fazendo esse ano também, fazendo da melhor forma possível. Isso é importante, Pavão, né? Ver que o governo se preocupa com todos os aspectos, nas escolinhas de base. A gente tem sempre todo o apoio, tem recebido do governo municipal, através do prefeito, do Alcir, do vice-cariota, do nosso secretário Zacarles e de toda a secretaria que tem, assim, nos ajudado também, né? O que nós podemos dizer? Trabalhar com pessoas todas uniformizadinhas é mais legal, né? Ah, com certeza, né? É outra visibilidade, é sinal de organização. Não que não tinha, né? Mas, assim, dá outro clima, né? Outro ambiente. Isso é, então, importantíssimo. Ah, com certeza. A gente já esteve lá, anos atrás, no projeto Furacão, você foi testemunha disso aí. O ano passado, também, a coordenação, agora a secretaria também teve esse trabalho de uniformizar todas as escolinhas. Isso é muito importante para as crianças também.